Lalaia Seguei a noite inteira Relembrando naquele nosso bar Tudo tava lá, tudo tava lá Só você mandou saudade em seu lugar Segura! Tudo tava lá, tudo tava lá Só você mandou saudade em seu lugar A mesma canção estava a tocar Naquela janela o mesmo luar Iluminava o seu lugar O mesmo garçom serviu para dois Pensou que você iria depois Cada mesa um bar a sorrir e amar Eu só tinha tristeza e dor pra chorar Eu só tinha tristeza e dor pra chorar Chorar, tive que chorar Ontem chorei, tive que chorar Passei a noite inteira Relembrando naquele nosso bar Tudo tava lá, tudo tava lá Só você mandou saudade em seu lugar Segura! Tudo tava lá, tudo tava lá Só você mandou saudade em seu lugar A mesma canção estava a tocar Naquela janela o mesmo luar Iluminava o mesmo garçom O mesmo garçom serviu para dois Pensou que você iria depois Cada mesa um bar a sorrir e amar Eu só tinha tristeza e dor pra chorar Eu só tinha tristeza e dor pra chorar Chorar, tive que chorar Tive que chorar Chorei, 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 tive que chorar